A nossa antepenúltima sessão, como as memórias são coisas, memória coletiva, não existe memória individual, a memória tem que ter por referência uma outra memória. Eu fui confidencial aqui com o Jacinto e me lembrei da importância que, eu não disse isso ontem ao Marcelo Semer, estava no que eu ia dizer, mas eu não emocionei na urgência. Um dos motivos pelos quais eu escrevi Marcelo Semer na faculdade, eu permiti que ele fosse orientando, você é juiz, não, você vai participar de tudo, vai vir no grupo de estudo terça-feira à noite, vai assistir a aula de graduação, e não era tanto para, assim, no sentido de colocá-lo no lugar de ser um doutorano e passar pelo crivo acadêmico, como tem que ser. Também era, mas eu só podia dizer isso para ele ontem, para que os alunos se inspirassem em mim, e continuassem com o tesão de ser juiz, porque é muito difícil se inspirar nisso. E isso é uma das coisas que eu aprendi com o professor Jacinto, porque ele sempre deu muito valor aos novos, e aos muito novos. E ele apostava em nós, mais do que nós mesmos acreditávamos que podíamos ter esse espaço. Aliás, não só ele, o professor Luiz Nasson Vaquim também fez isso. Primeira vez que eu falei fora da federal, estava no terceiro ano de graduação, e ele leva todo mundo para o Rio, na virada de Copérnico, que eu começava a ter pedido para falar lá. Mas depois de formado, o mestrado, imagina, mestrado, nada, só o primeiro ano de mestrado, a primeira palestra que eu vou dar na minha vida é pelo Minter, em Cascavel. E é assim, são as coisas que ele me chamou para palestrar. O que eu tenho para dizer? Aí você passa a semana inteira, e aí eu descobri outra coisa que estava nessa lição de pista. Se você desconfia que você não merece aquele lugar, é porque você tem condições de estar nele. Se algum dia você é professor e acha assim, ah, eu sei demais, eu posso... Então você já perdeu a característica, você sempre está duvidando da própria capacidade. Mas será que eu sei mesmo? E aí falam dos autores, você leu, eu leu o parto, eu não leu tudo. Esse sentimento permanente de duvidar de si mesmo. Mas você só tem isso se alguém te coloca no lugar da dúvida. E te obriga a falar num evento pequeno, que é constitutivo. Então tem outras lições aqui, não é só lição das aulas. Eles são convívidos que os professores podem dar lugar. E eu não sei só ele, mas digo agora, para a gente poder iniciar essa fase e isso. É o professor que eu espero ser. De todos eles, tirando de vocês o que eu tirei de cada um de vocês, para poder ser rigoroso como ele, para poder abrir espaço como ele, para também manter a distância que o Jorescino mantinha, e também a proximidade e o afeto que o Fachin nos abria. Todas essas coisas que a gente vai aprender e construindo nesse nosso roteiro dos estudos. Eu já passei pelo meu, as pessoas que estão, a maioria delas já passou pelo delas, e as pessoas que vão fundar isso com o tempo, passando por aí. O professor Jacinto, então, com a palavra e a gente continuar o nosso curso. Beleza. Bom, vamos retomar e eu vou fazer uma suma agora da estrutura da ação, para mostrar como nós chegamos, onde nós chegamos. E, de uma certa forma, talvez um paradoxo do que se passa com a teoria geral, a base da teoria geral, e com a teoria do processo penal, e o que pode ter acontecido no processo penal, o que vai acontecer no processo penal em termos de ação. Isso me abre a possibilidade de fechar no que dei aqui, e depois abrir o processo, porque eu, antes de sair, tenho alguns pontos relacionados com a velação primária, etc. E a gente embarga em outras coisas, para relacionar, para fechar, que é o meu projeto, que é o meu projeto original. Eu mostrei a ação, a lei da ação, das bases da ação, e de como ela implicava, e como ela implica a questão do direito material, e a razão pela qual ela existe, em face da imparcialidade e da necessidade de provocar, provocar o órgão jurisdicional. Isso não é muito simples, nem sempre foi assim, é tão fácil ter uma questão histórica extremamente relevante, mas é justo na discussão a respeito da ação que o direito processual atual nasce. O processo sempre teve, nós sabemos disso, porque sempre teve um mecanismo para poder se aplicar à sanção. Quando você volta para trás e vê todos os diários códigos, a estrutura romana, a estrutura romana lá atrás, na época da república, antes, ainda você vê que tem lá uma estrutura processora. Não é disso que se trata. Aqui, a questão é que não se tinha autonomia. Eu disse aquele dia, nós estávamos agregados ao direito penal, eles estavam lá no processo civil agregados ao direito civil, então, era como se tivesse uma normalidade, o processo ser uma continuação do direito material. Justo na discussão desse tema é que o direito processual vai ganhar autonomia. A autonomia nasce justo em face da autonomia desse sistema. E a autonomia desse tema vem, na metade do século passado, começa em 1856, com a discussão sobre a ação. Bernard Wintzscheide era um professor, ainda que novo, não tinha 40 anos ainda, mas era um professor respeitado na Alemanha já, e tinha um anual muito apreciado, tinha sido professor de vários lugares, Bernard, etc., e, inclusive, e se coloca em discussão com um novíssimo professor, que era um professor, que era juiz, Theodor Muta, e essa polêmica acaba retratada depois, num livro que sai na Alemanha e que vai traduzindo para várias línguas, inclusive para o espanhol, nessa tradução que está aí. Por que eu não quero perder tempo demais com isso, e o Pézio vá lá para mostrar a situação? Porque essa polêmica, talvez fosse necessário demarcar duas coisas relevantes, talvez até para quem dá aula de processo. Onde é que ela está situada? A primeira coisa era de que esse período é um período de sempre muita conflituosidade entre os alemães e os franceses. mas não esqueçam a passagem do século, e esse período foi um período de domínio efetivo dos franceses. Acabei de falar do Quai Napoleão, por exemplo. Então, Napoleão e seus códigos invadiram o mundo, que era quem estava na dianteira das coisas. não repetindo, tem toda a história Bismarck, tem tudo, mas dá para dar para o descontado isso. Mas, por trás dessa situação, tem uma coisa interessante, que é o fato de que o direito comum e os comunes, tomado como o direito medieval e o dito, era alguma coisa que, fundado na estrutura justinianeia, no que tinha ficado no direito romano, nas bases, principalmente, de justiniano, e insisto em lembrar que justiniano era imperador de Bizâncio, portanto, justiniano é um imperador de Constantinópolis, de Istambul, por um caso, lá do Império Romano do Lento. Ou seja, era muito mais tarde. Roma de Caio tinha caído, porque Roma cai em 476. É muito mais tarde que ele manda organizar os textos, etc, etc, etc. Então, o que se faz é uma aglutinação dos textos para poder dar ciência do que tem? Por que estou me referindo a isso? Porque o tardo medieval, o tardo romano e o alto medieval, é alguma coisa que se coloca, por várias razões, poderia ter mais tempo para discutir, mas se coloca como um esquadrinhamento da estrutura europeia. E, de consequência, a base feudal é uma base que não propicia muito a comunicação inclusive de ideias. Não é que se não locomovia, é que se locomovia, não se diz. No centro terceiro, disse, se dizia ontem, no centro terceiro foi estudar em Paris. Dá para imaginar, o cara não pegou o avião, a classe executiva, a primeira classe foi de avião para Paris. Evidente que não foi assim. Ah, Tomás da Aquino saiu de caserta e foi estudar em Paris. depois o cara volta e fica em Olivieto para preparar a súmula. A gente fala disso como se fosse assim, pensando que o cara foi de avião. O cara bate-se em mente num burrico e sai por uma estrada que não existe, por uma estrada que não existe. Não fosse o fato que depois dos romanos nós sabemos disso, porque quando tinha os romanos, tinha força, tinha um lugar da força para os romanos. E se alguém fizesse alguma coisa, eles matavam. Ou coisa do gênero. muito mais tarde é que se equipara, com cima que vem a separação, que se junta, sabe, a possibilidade que você vai pensar de junção, de urgência com o Rio Civil, etc. e tal. Mas, é uma coisa lá para o detalhe. Por que estou me referindo a esse ponto? Porque esse direito, um direito meio despedaçado que se junta lá. E por isso que os romanistas, os estudiadores, matem muito a boca na estrutura de Justine Henéa, porque ela é esfacelada, não tem muita organização. Então, tem muita coisa que se não sabe, que se não tem, etc. e tal. E também não se tem no próprio gesto o que foi a evolução dele. Então, tem muita coisa do gesto que se olha com muita desconfiança. E que pese os eruditos do medievo, tem um trabalhado com ele, com o direito de Justine Henéa, como se fosse, de fato, um direito a ser aplicado ali, como um direito nobre, vamos dizer, por isso que depois de uma certa forma há um direito, se começa a construir um direito das cidades e que acaba se contrapondo. Mas aquilo que foi trabalhado pelos eruditos, vamos dizer, como glosas, pós-glosas, etc. e tal, funcionaram muito, inclusive, para suportar as interpretações que se faziam mais tarde do próprio direito que decorria daquele direito de Justine Henéu organizado. As ordenações do reino, de partida, das ordenanças, das ordenanças, enfim, os direitos não iriam vão. Sempre se descontam muito em relação a esse ponto. Mas a impressão que se tem estudando é que era como se os franceses, esses franceses aí, os franceses pós-revolucionários, esses franceses do período revolucionário, esses franceses era como se eles acreditassem mais no direito, naquele direito, aspas, aquele direito, aquele use commune, não tem nada a ver com common law, por favor, não é? Não é? Use commune. Eles acreditavam mais, então era como se aquilo fosse assim. A gente vê muito isso lá no campo do direito civil, tem muita coisa lá no campo do direito civil que é cheio de paradoxo, porque é paradoxal a própria estrutura, a própria estrutura de base deles. Por que eu estou me referindo a esse ponto? Porque em muitos lugares há dúvida sobre o que tinha nesse direito de o sinianel que funcionava como use commune de medievo e que fica, em muitas passagens, fica a perturbar, digamos assim, uma paz, uma tranquilidade que se possa ter. Não vou nem falar, por exemplo, na estrutura matrimonial o quanto difícil foi para adaptar com igreja, escambau a quatro, toda a necessidade deles, alguma coisa para além da própria anulidade, para ter que tratar de anulação e, sabe, de inexistência para justificar blá, blá, blá. Ou seja, tudo isso é uma desconfiança com aquilo que os caras tinham antes. Por quê? Normalmente é outra forma de casar, velho. Normalmente não foi para separar. Largavam daqui, largavam da mulher, levavam lá do pater dela e diziam, fica de volta aí para ti, fica lá, fica cá. Veja como é uma estrutura diferenciada. Na hora de adaptar essas coisas, aquela gente tinha um certo movimento. O que tem, de fato, parece ser assim. Teria que mergulhar mais para poder fincar com a modese, mas o que tem, é verdadeiro isso, é que a impressão que dá é que os franceses, de certa forma os italianos também, acreditavam mais nisso. E os alemães não. É como se os alemães tivessem um arsenal maior e, desde o arsenal, desde a linguagem deles, um arsenal maior, tivessem mais dúvida. Do lado, dúvida naquilo que era a fonte direta, por isso que os alemães, nesse período aqui, mergulharam no direito romano. todo civilista era romanista, todos eles tinham muito conhecimento, todos eles tinham o domínio do latim, levaram muito a palavra do latim para o alemão, por isso que está metido até o pescoço de latim no alemão, quer dizer, eles ajudaram a difundir essa base e um dos pontos, digamos assim, onde é visível a desconfiança deles por aquilo que os franceses tinham como pacífico nesse ponto, está justo no tema da ação. A polêmica, eis a questão, a polêmica entre Vincard e Moutard se passa em face de uma discussão sobre a ação. Eles discutem a ação. Mas veja o que interessante, eles discutem a ação, dois alemães, dois alemães que discutem sobre a ação, mas discutem sobre a ação em Roma. Não é uma discussão, vamos discutir a ação aqui na Roma. Vamos discutir a ação lá em Roma. Porque é nítido verificar que um mergulho para se saber o que se tinha em Roma desde daquilo que se falava da ação. Isso, digamos, faz uma diferença, faz uma cisão, porque eles mesmo na Alemanha meio que lutavam para adaptar aquilo que eles conheciam nessa matéria, aquilo que era o que tinha sobrado do direito romano, do qual o principal capitão era Savigny, portanto, grande nome, talvez, grande jurista da época, maior de todos mesmo, e o fato de que a posição de Savigny é uma posição de uma certa forma compatível com aquilo que a base estrita do direito de Justine do direito romano, é uma coisa que o senhor não falou na polêmica, porque a tradução não é uma coisa que o senhor não 회peva, o senhor não vai ter sabe a antêria, que o senhor Para a tradução italiana, quem a faz é Giovanni Pugliese. Giovanni Pugliese, seguramente, se não era o maior romanista do mundo, era no século passado, até agora, não sei se está morto, deve estar morto, porque eu mesmo assisti algumas aulas dele na Universidade de Roma, junto com o Licaran, e eu fui estudar com ele, Pugliese, que era um grande nome do grito romano de Roma naquela época, e por conta do mundo dele, eu mesmo fui com ele algumas aulas, assisti algumas aulas, inclusive uma sobre essa matéria, então, uma fonte, e nesse livro da tradução, na edição italiana, quem faz a apresentação é ele, o Giovanni Pugliese, e essa apresentação vem para o livro de cá. A base, a base do Sinenea é essa alusão a Celso, que está aí, não é, do Digesto, 44, 7, 51. A polêmica toda gira em torno da interpretação que se fazia do direito romano desde esse lugar. 44, 7, 51. A fórmula, a famosa fórmula de Celso, 44, 7, 51. A fórmula, a famosa fórmula de Celso, 44, 7, 51. 5, 56, 51. O verbo ser deveado em judício perseguente. Isso, com essa fórmula, era assim, o que acontecia, quando você ia fazer prova na universidade, Paris, Berlim, o cara perguntava o que é a ação, a ação nada mais é, nada mais é do que o direito, a fórmula, do que o direito, direito do que? E pedir, induzir, perseguir em juízo, aquilo que é devido. Sacaram? O que é ação? Ação nada mais é do que o direito de perseguir em juízo, por isso que eu botei lá não tem, né? Mas eu botei aqui esse in, 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 judício, codi sim debiato, o que é, o verbo ser de novo, é devido. Isso leva à leitura que Savigny, por exemplo, fazia da ação. Porque dizia, você tem direito, um direito na esfera material, um direito credor e devedor, em face do direito, locatório e locatário, mutuante e mutuário, credor, devedor. Se o devedor viole e não te pagar, você é obrigado a se socorrer do que? Então a violação desse direito nasce para você um direito que vai ser cobrado através do juiz. Isso o que que faz? O que que isso produz? Dá para entender assim? Ou seja, você tem um direito, tem um direito à propriedade, violou a minha propriedade, quem violou, veja, essa violação nasce a minha proteção em face do direito, por isso o meu interesse do conflito de interesse, não é? Nasce o meu direito e por conta disso, esse meu direito eu levo para cobrar em juízo. Eu persigo em juízo o que me é devido. Você está falando lá de Celso, então como eles interpretam isso? Que isso é uma face do direito que vai à guerra. Por isso que depois vamos falar de um direito que vai à guerra, não é? Porque eu tenho direito material lá, violado, como Savigny queria, não é? acaba deduzido em juízo. Mas isso tem tudo a ver com aquela estrutura, aspas, a estrutura romana, aspas, a estrutura romana, de um próprio direito que violado, como que se transmuta e, estão escutando? Porque isso é problemático até hoje, se transmuta e se coloca em movimento. e, por isso, estão ouvindo? Por que eu estou insistindo nisso? Estão ouvindo? Por que eu estou insistindo nisso? Porque até hoje, estão escutando? Até hoje tem gente que diz e diz mesmo, estou brincando com isso porque todo mundo faz isso, que vai pedir para o juiz julgar a ação lá. Eu quero que vossa excelência julgue procedente a minha ação. Né? Um pouco para dizer, eu tive o direito de violado. Eu, de voz de volta, pego eu mesmo e escrevo. Não isso. Aqui eu já estou mais polado. Mas eu tenho o meu direito de violado, eu quero que o senhor julgue a minha ação procedente. Veja como uma nítida, veja como estou fazendo uma nítida confusão, porque o que eu quero é que o juiz me dê o meu direito que está violado lá na senhora material. Mas eu estou pedindo para que ele me dê ação, é como se eu dissesse, o meu direito se transmutou porque eu tinha o meu direito intacto, sacanearam e me violaram o meu direito, sou credor daquela sacana devedor, veja, debiato. Veja, isso está lá em Celso no Digesto, porque ela estava lá em Roma já. Então, até hoje nós falamos disso. Claro, quando você fala isso, todo mundo fala, quase todo mundo fala, mas aprendemos assim. A pergunta que fica é, pô, o que faz o juiz? Julgação ou ele julga alguma coisa no processo? A situação em processo é a mesma coisa. Veja o que isso significa, né? Uma teoria geral que não se define bem as coisas, não vai bem para lá ou vai bem para cá. Quase que seria a mesma coisa de você dizer que é uma pessoa juísta, se exclua o crime porque é a culpabilidade, tudo bem. Peraí, o que é que você quer esse trouxe? Vamos colocar coisa no seu lugar. Até onde vai esse negócio? O conceito é ou não é? Toda aquela brigarada deles, que tira e alimento, bota e alimento, está diretamente ligada a uma estrutura que não é só conceitual, é desrespeito, não é só desrespeito, é desrespeito, é significado. Vejam, a briga aqui foi essa, a briga aqui foi assim. Só que o que é importante, realmente é importante destacar aqui? O importante destacar aqui é que eles estavam discutindo esse negócio como que era lá em Roma. Então quer dizer, como que era lá em Roma? Ou seja, Winside, quando desencadeia a discussão, no primeiro livro a respeito da matéria, o que faz? Coloca a luz sobre o que acontecia em Roma, pega essa fórmula, trabalha com essa fórmula para dizer que os romanos faziam isso daqui. E dizendo isso, dizia, eles, 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 faziam dessa forma, ou seja, a violação do direito empurrava desse modo, mas isso não é a mesma coisa que fazemos nós aqui. O que nós fazemos hoje não é isso. Não é isso. O que nós fazemos não é isso. Isso ele falava a partir de duas coisas que os alemães trabalhavam, mais de um ano, três anos sem tirar dias quando ela começa ao crime sãosek � startup können, eagem do abbiamo. O que nós fazemos agora, é que devemos esperar o que de novo. Isso ele falava, não era uma coisa quebra Strom markets, é que há uma coisa que parede de novo 100 milhares? alguma coisa que se possa traduzir, por exemplo, Tornavichia traduzia como queixa, e se queixar, e essa queixa como o direito de se queixar, O que os romanos faziam era exatamente exercitar o seu próprio direito material no subjetivo. A propriedade, os bens, o dinheiro, o seu próprio direito, que se colocava em movimento, de modo tal, a poder ser cobrado. É de uma mesma coisa, é aquele próprio direito que se vai para lá. Um, daí se colocar uma diferenciação entre, digamos, uma ação potencial que está lá e uma ação nascida com a própria violação. E isso, os romanos faziam isso, nós não fazemos isso. Nós, quando trabalhamos com um direito de acionar, não imaginamos, porque nós o que fazemos com esse direito é nos... Nós vamos nos queixar para o juiz. Está entendendo? Não é o próprio direito, você tem o direito de cobrar do seu dividor. O juiz não tem nada a ver com isso. Ele não está mentindo dessa relação com vocês. Vocês estão todos enganados. Os franceses estão errados, o Sabininha está errado. E aí, o cara diz isso, a bargaiada que está por baixo, não é, que estão dentro das escolas alemães, nós sabemos como isso funciona na Alemanha, os caras ficam desesperados. E aí, esse cara, que era um moleque, tinha uns 30 anos, responde, e cria toda essa polêmica, mas responde de uma maneira muito pesada, ele diz expressamente, aliás, vai falar disso expressamente, que ele está respondendo, não, porque ele não é de mira, sabe, não que o cara não seja bom, ele reconhece que Winscheid, Winscheid, Winscheid era um grande cara, era um cara que, enfim, era um sujeito que tinha bagagem, aquele negócio, etc e tal. Mas o que ele tinha feito era justamente vilipendiar aquilo que a história alemã não podia, não podia vilipendiar, que era a lição dos grandes professores, não é? Sabininho, William Brugge, etc e tal. E aí, o que que Manta vai fazer? Cria todo um estudo, faz todo um estudo a respeito, de novo, da ação lá em Roma. Estão discutindo Roma. Como que acontecia em Roma? Toda a ação em Roma, em face da estrutura do direito romano dos tempos existentes, principalmente no período formulário, que é, não é, talvez o período mais rico, porque é o período do Império, que avança para dentro do Império, começa a ser difícil, mas depois vai e avança para o período do Império, que é o período mais rico do espaço democrático, no qual você tem um juiz, no qual você tem um pretor, para o qual você, diante do direito que você tem, vai pedir que o juiz demarque as estruturas jurídicas como a qual ele vai trabalhar, em face do direito material, e depois de processar o que você quer, ou via outra parte, etc e tal, diante da fórmula que projetou ter sido o caso. Então, veja, é nitidamente, parando para pensar, é nitidamente, a impressão que se tem é que é nítido alguma coisa de que você vai pedir, você vai pedir para ele, que não tem nada a ver com aquela confusão, não tem nada a ver com aquele discurso. Então, ele faz todo um, desculpe, eu estou resumindo as coisas, que você vai pedir, 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 que